Adobe InDesign CC, efeitos de cantos dinâmicos. Bom, acabei de mostrar para você, quando a gente cria uma forma, a gente pode colocar as molduras e os cantos aqui, tá? Agora, para texto também funciona. Então, como eu estava mostrando agora para você, se a gente pegar aqui o Type Tool, que é a ferramenta texto, e abrir então uma caixa de texto, então a gente sabe que eu posso digitar o texto aqui dentro, ou preencher, né, aqui no Placer Holder, Text, então ele preenche, eu vou já escolher aqui no modo parágrafo, por exemplo, esse alinhamento aqui. Agora, nós temos aqui, olha, tá, os efeitos de texto, os efeitos dinâmicos de canto, que a gente chama de efeitos de canto dinâmicos. Então, eu escolho aqui, olha, e agora, olha o que eu posso fazer. Olha só, então, aquele efeito que nós aplicamos vai ficando aqui dentro, ó. Você consegue ver? Se eu clicar fora, tchum, isso aqui é uma caixa invisível, tá? Isso aqui não vai ser impresso. Ah, mas não gostei deste efeito. Vou trocar, vou pegar esse Bevel, ó, show. E o meu texto, então, vai ficar nesse formato que está aqui, então, de acordo com a minha imagem. Então, não gostei de novo, vou selecionar aqui e eu vou trocar mais uma vez com os cantos arredondados. Ou esse aqui, ó, que é muito doidinho, mas fica um efeito bonito. Parece mais um postalzinho, um cartão, né? Mas, olha só que legal, muito interessante mesmo. Então, como a gente viu antes também, aqui, ele automaticamente, ele apareceu esse maisinho, porque ele não teve, não coube tudo aqui dentro, né? Então, eu posso aumentar, mas vou deixar... Bom, para você ver, então, eu posso pegar esse maisinho, clicar e abrir uma outra janelinha fora. Só que ele abriu uma janela do tamanho normal, né? Um quadrado normal. O que eu posso fazer aqui, ainda para ficar mais bonitinho, eu posso deixar uma espessura, ó. Posso colocar, então, uma moldura aqui, né? E ainda posso definir, por exemplo, aqui no Stroke, né? Digamos aqui, ó, eu posso colocar ele com as pontas arredondadas, olha o cantinho aqui, que eu vou mostrar antes para você, desse Stroke aqui, a borda, né? O formato aqui, ó, de alinhamento, ele está pelo centro, está pela base, olha só, aqui consegue ver a diferença, ó, do centro, pela base e o externo. Então, ele muda completamente a forma, né, com que você vai visualizar o seu desenho aqui. Então, interno, aqui não muda porque ele está na base. Então, então, se eu deixar aqui, por exemplo, ó, vamos deixar esse aqui, agora sim. Este. Ó. Então, aqui está o quadradinho ou ponta arredondada ou chanfrada. Tudo depende do modo que você está trabalhando aqui, ok? E aqui, então, nós temos o tipo, né? Se eu quero ele dupla, se eu quero ele desta forma aqui, se eu quero ela curvadinha. Então, você pode criar um belo trabalho aí. Lembrando que isso aqui é apenas efeito visual, tá? É efeito visual, mas para ver como você pode trabalhar legal aí, e ainda por cima também, a cor do stroke, né? Fio é a cor de preenchimento, a cor da caixa, tá? E o stroke, então, é a cor da borda, dessa borda que você está vendo aqui. Beleza? Eu, como bom colorado que sou, apesar do momento do meu time, né? Mas é meu dever, então, colocar aqui uma cor que me agrade. Beleza, tá? Então, esses aqui são os efeitos de cantos dinâmicos das nossas imagens. Lembrando que qualquer forma que você criar, você pode colocar esses efeitos aqui, ok? Então, é isso aí. Pratique. Grande abraço. Vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau.